Oi, tudo bom? Estão gostando das aulas meninas? A aula de hoje vai ser bem fácil, fácil mesmo, tanto que se você não quiser, não precisa nem desenhar no papel, pode desenhar direto no tecido. Açainha Godet, fácil, simples, aqui ela está em tricolim, desculpa, em moletim, mas você pode fazer com malha, porque ela não tem zíper, então tem que ser um tecidinho que dá uma esticada, tá meninas? O cos é o cos anatômico, esse cos é muito gostoso de fazer e a gente usa muito ele em calça de calça leg, em bermudinha de malha. Me acompanhem, vão curtindo, vão compartilhando e vamos acompanhar nossas aulas. Nós vamos trabalhar nessa saia com o tamanho 4, ela é tão boa e tão simples de fazer que você vai precisar da cintura e do comprimento da saia. Eu vou fazer o comprimento mesmo o comprimento da aula anterior, mas vocês veem como é fácil. Pra tirar a medida é a mesma coisa, meninas. Quem não pegou as aulas anteriores, vai pegar essa cintura justa, porque nós vamos precisar da cintura no tamanho da nossa cliente. E, novamente, o comprimento da saia. Não vou medir aqui, porque esse meu bebê aqui tá menor que a minha medida que eu quero. Então, eu peguei a cintura, dividir por 4, 16. Aí, eu venho com o papel, só pra vocês verem como é fácil. Ela não precisa, se não quiserem, desenhar no papel. Ela pode desenhar direto no tecido, né? Tô com o tecido aqui, o papel e dobrei de canto, certinho. Ela não tem conta, não tem muita coisa pra fazer. Aqui, eu tiro um cantinho só pra deixar a linha reta, só pra mim ver. Lembram da minha medida? 16. Então, eu vou com a minha medida aqui, no 16. Ó. Marquei, vou girando a minha fita métrica. Eu vou pegar o pincel pra vocês verem bem. Ó. Aqui, e você vem girando no 16, ó. Que é a minha cintura. Lá, aqui ela se mantém. E aqui eu marco. Ó. Aí, você, se você tiver um pouco de preocupação ainda, você pega a sua fita métrica e põe ela assim, ó. Você vai ver se ela deu 16. Olha ali, ó. Ó. Com a curva e tudo, ela vai dar certinho 16. Na dúvida, corta um pouquinho mais baixo. Aqui vai ser a nossa cintura. Nossa, cintura. Viu que eu tirei um pouquinho mais baixo ali? Aqui vai ser o nosso comprimento da saia. Então, você vai com 28, que é o que eu vou fazer. E vai marcando todinha a nossa saia, ó. 28, 28 e assim vai. Né? Sempre marcando. O godê sempre tem que tirar comprimento assim, meninas, pra não dar bico. Tá? Ó. E aí, você vai tirar a cintura dela todinha, o comprimento dela todinha assim. Aí, você marca com o teu giz lá no tecido, que não precisaria ser, como eu falei, não precisaria ser direto aqui no papel, mas pra ensinar vocês, eu acho interessante, ó. Descarte isso aqui, né? No caso do tecido, vai usar pro molde, que nós vamos fazer já, ó. A metade da nossa saia, tá vendo? Que prático. O nosso fio dessa saia, aqui vai ser costura, né? Aí, a gente já bota a ideia de deixar margem, né? Deixar pras costuras de novo. Como sempre, a gente fala, né? E na barra. Porque aqui ela já está pronta. Aqui corre o fio nesse sentido. O godê tem um probleminha. Não sei se é um problema, mas enfim. Ele não fica retinho, porque ele é cortado, né? Esse é um godê tradicional. Agora, eu já fiz ela, eu vou fazer o coisinho. Um coisinho simples. Eu vou fazer pra vocês terem uma ideia de como eu faço o cois anatômico. Eu dobro o tecido, o papel no meio. Se no caso, ali, poderia ser até um tecido, tá? De novo. A cinturinha dela é 62. Eu vou... 64. É... 32 eu vou trabalhar aqui, ó. Que aí eu trabalho com a metade inteira da cintura agora, né? 32, 16, 16, 32. É isso mesmo. 32. A largura do meu coisinho, nesse momento, eu vou deixar com 4, que eu tenho um elástico de 2,5 e vai ficar melhor. Ó. 4. E vou riscar aqui. Essa saia godê, ela é muito prática. Essa sainha também, você vai... Vai usar ela pra fazer vestidinhos. Aí, eu recorto ela aqui, ó. Eu vou desenhar já pra vocês entenderem. Aqui, eu tiro um centímetro... O meio centímetro... Desculpa. Desculpa, errou. Aqui na dobra, eu tiro um centímetro. E nessa dobra, também, eu tiro um centímetro. E faço ela diagonal, assim, ó. Esse é o meu coisinho anatômico. Eu vou cortar pra vocês verem. Na hora de montar ela, ela fica muito bem. Ó. Eu vou fazer ela com tecido de moletim que eu tenho aqui. E pra vocês verem que dá de fazer com qualquer tecido ele. Ó. Esse é o nosso coisinho. Ela vai fechar assim, dois desses, né. Esse aqui eu vou cortar duas vezes. E esse aqui, duas vezes. De tecido. Né. De tecido. Que é o tecido usar. E também, eu vou pôr um elástico dentro. Se quiser, né. Ela vai fazer isso aqui. Vai dobrar. Vai costurar. E aí, eu vou costurar ela aqui, ó. Ó. Ela vai me costurando aqui. Ela vai ter que dar até o final certinho, ó. Né. Isso aí, meninas. Vou pegar o tecido. É tudo retalho que eu tenho. Olha aqui, ó. Esse sorvete vai ficar bonito. No moletim. Eu vou... Aqui, se eu tirar a cinteira. Se eu tirar ela inteira. Eu tiro a frente dela. Mas não vai dar certo aqui nas laterais. Então, eu vou dobrar o tecido. E vou cortar ela com a dobra na frente. A de trás, eu já cortei. Daí, eu vou fazer uma costurinha aqui atrás, ó. Não tem problema. Porque a gente, às vezes, tem algumas saias que tem a costurinha atrás. Né, meninas? Então, você vai pegar. Você pode marcar ela toda em volta de novo. Deixe a margem de costura. A minha margem de costura, dessa vez, vai ser menor. Pelo fato dela ser... Ela tá muito comprida. Vou cortar quase do tamanho pro que eu tô pensando. E deixa dois centímetros pra barrinha. Um. E eu vou fazer na overlock. Então, por isso que eu tô deixando a margem de costura bem pequena. Mas você pode fazer na reta, o moletinho que dá certo, tá? Esse aqui é a parte das costas. Ó, já tá cortado, ó. Né? Então, vai dar certinho. Já vim com ela pra montar. Eu quero mostrar pra vocês agora a questão do... Eita, quanto retalho! A questão do cost... Pra ver se dá aqui, né? Dá aqui, ó. Ó. Certinho aqui, ó. Aí eu recorto ele também, né? O Vzinho eu também faço aqui, ó. Aqui eu já vou deixar a margem de costura. Aí você marcou, riscou direitinho. Recorta ele certinho em volta. Toda a margem também. Deixa eu tirar esse montão do detalhe daqui, que atrapalha. Ó. Aqui eu tinha dobrado, eu vou abrir. Vou pegar um elástico pra montar pra vocês verem. Meu elástico, eu vou botar essa medida vindo daqui até aqui. E vou repetir ela. Nesse caso, porque eu não quero que sobe elástico na cintura. Eu quero o... O cozinho com o mesmo tamanho do elástico. Vou tirar meu molde. Vou colocar meu elástico aqui. E vou costurar ele... Deixa eu acertar aqui. Ele aqui, ó. Ele não pode... Ele vai ficar dobrado assim, ó. Ele não pode passar da metade, ó. Ele tem que ficar aqui, ó. Certinho. Então, eu vou costurar aqui. E depois eu vou costurar aqui. Como eu falei, pode ser na reta, tá, meninas? Eu vou só na velóquia, essa. Mas pode ser na reta, sim. Aí eu costuro o elástico junto, ó. O elástico tá dobradinho. Agora eu vou no outro lado, mesmo sistema. Mesma... Mesma costura que eu fiz lá, eu vou fazer cá, ó. Ó, fiz os dois. Tá vendo? Aí você vai dizer, mas tá os dois pro mesmo lado. Você pega só o elástico e vira pra trás. Vê se você consegue entender, ó. Ela tá assim. Vou enfiar minha mão aqui dentro pra você ver, ó. Ficou em volta, tá vendo? Agora você vem aqui, dobra e passa uma costura pra deixar ele firme. Eu vou passar no overlock. Você pode passar aí na sua máquina, no que você tiver aí. Não esqueçam, meninas. Se vocês estiverem fazendo as peças, postem no nosso Instagram pra nós ver, acompanhar vocês. Né? Aí a gente tem, de repente, alguma dúvida, vocês tiverem. Olha aqui, ó. Esse meu coso não vai esticar muito, porque ele é moletinho, moletinho não estica. Então, tem que fazer com o elástico talvez um pouco mais, mas vai ficar legal. Essa aqui dá certo. Ó. Então, nosso coso tá pronto aqui, ó, pra botar na saia. Ele fica à parte. Agora nós vamos montar a saia, propriamente dita. Deixa eu tirar só um pouco. Agora você abre a sainha e a parte da frente tá aqui. Ó. Aí você casa. Opa. Primeiro você fecha a parte traseira dela, que é aqui, né? Onde corre o risco. Você escolher com a parte de trás. E aí, agora a sainha tá aqui. Você vai botar de novo, direito, em cima de direito. E vai fechar ela aqui nas duas laterais, aqui nas laterais, ó. Aqui atrás, aqui à frente. Olha que gostosinha que ficou. Passurei atrás, emendei o lado. Agora vou emendar o outro lado, ó. Ó. Falei, meninas. Lembram do primeiro, da primeira aula, do vestidinho, da primeira... Ah, não, não foi feito isso, ainda vou fazer. Desculpa aí, era outra coisa que eu queria botar. Mas se vocês, a hora que vocês fizerem o vestidinho de saia e blusa, isso aqui tá a saia pronta, ó. É só encaixar na blusa, ó. Agora eu vou encaixar o coso aqui, ó. Ó. Certo? Deixa eu pegar o alfinete, pera aí. Pega o rolinho do alfinete lá pra mim, você. Vocês podem linhavar. Eu vou encaixar essa costura nessa costura. Então, eu gosto de encaixar com o alfinete, isso. Boto pro lado de lá, porque eu gosto de ficar vendo. Vocês podem linhavar, meninas. Se você tiver medo ou dúvida. Ó, novamente na lateral. Aquele vezinho que eu fiz, ele fica na lateral do coso da saia, tá? Ó. E aí, vocês sabem por que? Eu já expliquei na aula anterior. Por que que eu faço em tamanho menor? Que é mais fácil pra vocês visualizarem. Mas vocês podem usar as medidas das tuas clientes. E... E seguir fazendo igualzinho que dá, tá, meninas? Agora eu vou costurar aqui, ó. Ó, tá aqui meu alfinete, tá aqui minha lateral unida, ó. Aí vocês podem dizer, prof, eu uni as laterais e o meu coso ficou muito grande. Pode acontecer isso sim, porque a gente tá na atalhação, tá fazendo a peça principal, a primeira. Você vai lá e diminui um pouquinho, não tem problema não, tá? Isso não é erro, é adaptação de molde, porque você tá na peça piloto, como a gente costuma chamar na indústria. Passa toda em volta. Ó. Eu gosto de deixar assim, quando é na overlock, porque a parte de baixo eu vejo. Daí a de cima tá pronta, ó. É mais fácil pra mim. Olha aí, tá dando a curva, a volta certo. Aí, meninas, eu vou passar um acabamento aqui embaixo, na overlock, porque eu vou fazer barra na reta. Pra vocês verem, que dá. Porque não é toda menina que tem barra com... Máquina com duas agulhas. Então, vocês passam uma limpeza, ó. Aí vocês tiram as diferenças fora. E depois faz uma barrinha. Pode ser na duas agulhas, pode ser com... Botar na tua máquina duas agulhas também dá. Pode ser na reta, pode ser no zigue-zague. Como pode ser nas máquinas especiais mesmo de barra, que são galoneiras. Ó, as laterais dele, né? Pegou do cós com a saia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As laterais, né? Pegou do cós com a saia, direitinho. Tá aí, tá vendo? Bonitinho que ficou, ó. Bem simples, bem fácil, bem rápido. Pode fazer em tricoline, pode fazer em... Ó, tá vendo? Agora é só fazer a barrinha. Vou lá fazer. Quando eu faço barra em saia que é muito rodada, godê, a tendência dela é dar umas preguinhas assim, ó. Caso ela não ceda, ela dá umas preguinhas. Então, ela não pode ser muito larga. Quanto mais fina, mais fácil vai ser pra você trabalhar. Outra coisa, quando você faz uma barra, você segue costurando sempre na mesma região, na mesma linha. Vão treinando, que vocês vão conseguir, meninas. Deixa eu contar o segredo pra vocês, que eu até hoje não tenho costura muito reta ainda, porque eu mais ensino do que eu costuro. Então, ó. Né? Mas fica bom também. Só fazer a barrinha pra vocês. Com toda a volta da saia. Poderia, se eu quisesse, assim, agora nesse momento aqui, encaixar uma rendinha. Aí, um babado aí, vai da criatividade da costureira, né? Vai da criatividade de vocês. Aqui no final, a gente só sobrepõe as costuras, né? Sobrepõe uma em cima da outra. Não precisa fazer retrocesso, porque automaticamente ela já tá dando costura dupla daí. Ó, a gente só sobrepõe ela, né? Deixa eu só cortar os fios e vou mostrar pra vocês como ela ficou. Olha aí, ó. Nossa barrinha toda feita, né? Ó. Meninas, quem tá chegando agora, tem dois outros, dois outras aulas anteriores a essa, de outras duas peças. E vai ter, nesse pacote, é um pacote com 20 aulas. Então, procurem lá que vocês conseguem se achar, tá, meninas? Curtem, compartilhem e sejam felizes. Aprendam que é muito bom.